E o programa Enquanto Marcado está aqui ao lado do Panda. Tudo bem, Panda? Tranquilo. Vamos falar a respeito do Clube de Música, uma novidade que vem aí pra você. É isso mesmo? Exato. O Clube de Música é uma proposta que alia escola e um bar. Entendi. Então as escolas de música têm a vocação de ensinar, mas a escola que a gente está criando é diferente. Ela trata a música como uma entidade superior, se a gente pode dizer assim. Então, com essa proposta de ser voltada tanto pra criança quanto pra adulto, encarar a música como uma terapia. Então geralmente as pessoas que entram numa escola de música, elas chegam e falam Bem, com quanto tempo que eu vou sair tocando aquilo? E a gente não tem essa proposta. A gente tem o momento, a convivência musical com os músicos de altíssimo nível. A ideia é aproveitar o que a gente já tem aqui na cidade. São os músicos de altíssima qualidade, fazer uma união deles e espalhar a palavra musical pra todo mundo. E você vai ter nesse clube de música, nesse espaço, você vai ter uma música específica ou é um espaço bem eclético? Totalmente eclética. Tanto pra pessoas quanto estilos musicais. Então é o seguinte, eu sou associado ao blues, ao rock, lógico, ao jazz, é a minha linguagem. Mas a gente tem uma diversidade de músicos, diversidade de instrumentos, que é justamente pra acolher as pessoas que precisam de música na vida delas. Então seja pra ouvir, seja pra tocar. É que as pessoas que ouvem muita música, mais cedo ou mais tarde elas vão querer tocar. Então a gente falou, por que não oferecer pra elas o que a gente tem, esse amor que a gente tem pela música e depois descontrair, tomar uma cerveja, no meu caso, uma água com gás, que eu não bebo. E lá atrás, e tocar com os músicos, com os melhores. Então a gente vai prover isso aí pras pessoas. A gente nega, sua missão é se infiltrar na mansão do magnata Boris Romanov. Para isso, será necessário equipamento de localização. Positivo. Ativar trilha sonora. Novo Renu Stepway. O SUV, à altura da sua aventura. Que bacana. E nesse espaço, Panda, de repente eu posso ir com a esposa, com os filhos, é um espaço que cabe em família pra assistir lá. Sem dúvida, é totalmente família. Tem uns cachorros pro meio, quem gosta de cachorro, mas eles são super amigos. Então eles ficam lá, criando ambiente. É uma coisa assim, você chega num domingo à tarde, você fala, vou passar uns bons momentos ouvindo boa música com pessoas fantásticas, energia boa, comida boa e música, muita música. É isso que a gente pretende oferecer e já tá oferecendo lá. Na General TELES 658. Exatamente. E o horário de funcionamento? Pro pessoal que tá acompanhando esse nosso bate-papo, eu quero lá ver. Pra chegar, a gente faz domingos, todo domingo já tem lá a partir. Chegou meio de e meio, uma hora, já vai ter uma comida, uma música boa. O som vai começar em torno de umas três e vai até às dez da noite, sabe? Então a gente vai tocando, junta uma formação, junta outra, vários estilos. Quem quiser se aventurar, quem tiver vontade, falar, vou lá tocar, vai com a gente. Vai ter sempre uma banda lá pra suprir. Quem quiser cantar, quem quiser falar, vamos lá. Já quem quiser fazer aula também, já junta, já tá tudo num ambiente fantástico. E pra quem quiser entrar em contato antes, fazer alguma reserva, ou já quiser falar a respeito das aulas, a gente tem o Instagram. Se quiser falar direto comigo, é só colocar lá Candy Shaped, C-A-N-D-Y-S-H-A-P-E-D. Certo? Fácil. Fácil! Mas então, Candy Shaped. E aí fala comigo, eu já passo todos os contatos, a gente já entra conversando sobre o fazer música, que é uma coisa revolucionária, é uma coisa que mexe com o seu cérebro, com a visão de mundo. Algo entrou na música, a música é a melhor terapia que existe na atualidade. Existe idade pra você? Olha, eu gosto de música, eu sempre tive vontade de tocar um instrumento, mas passou o tempo, eu nunca fui atrás, hoje eu quero. Existe idade pra isso? Esse é o propósito, sabe? Esse é exatamente o propósito. A gente chegar pras pessoas de qualquer idade e falar, você vai usar a música como uma ferramenta de transformação pessoal. Então, geralmente a pessoa fala, eu não consigo. E a gente fala, você consegue. Lógico que a pessoa pode, ah, não quero ser músico profissional, ninguém, não precisa ter essa intenção. A música é aquele momento que você tá na sua casa, você tá com seus amigos, e você se expressa. Então, aprender uma nova habilidade em qualquer idade, é muito saudável pro cérebro, é muito saudável pra alma, pro espírito. Isso é essencial nos dias de hoje. Que legal. Bom, o pessoal que acompanha o nosso bate-papo deve estar se perguntando, e ele não vai tocar aqui nesse bate-papo? Claro que sim. Terminando aqui o bate-papo, você fica com o Panda. Panda, sucesso, muito obrigado. E eu que agradeço. Para o Gu que tá ali acompanhando, tá meio de molho ali e tal, né? Bom juízo, muito obrigado. Mas sucesso no Clube de Música, General Teles 658, no centro da cidade, no Encontro Marcado. The fallen leaves drift by my window The autumn leaves of red and gold I see your lips Summer kisses The sunburned hand I used to hope Since you went away Since you went away The days grew long And soon I am Oh, winter's on But I miss you most of all My darling When autumn leaves Start to fall So I'll Oh, ups Bye 슬 Música 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 Since you went away The days grow long And should I hear Oh, what a sound But I miss you most of all My darling Without a miss Start you Fall Leve para sua casa produtos dos laticínios GG. Leite integral, desnatado, semi-desnatado, tem o leite fermentado, iogurte vários sabores, achocolatado que demais, creme de leite, queijo minas, mussarela, são tantos produtos, produtos de qualidade dos laticínios GG que não podem faltar no seu dia a dia. Laticínio GG, sempre o melhor para você. Combine sabores, ótima opção para você que está na rua Mando. Salgados, lanches, sucos, almoços self-service, marmitex, prato executivo. Ah, e não deixe de provar a deliciosa tapioca. Combine sabores, de segunda a sexta, das 11h às 18h, sábados das 11h às 17h. Amando de Barros 993, telefone 3882-1983.